Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente jogar de Survivor aqui fazer uma buildzinha um tanto quanto diferente Uma build totalmente focada em tentar dar um coube na partida, velho Simplesmente tentar sair sozinho do gancho Ah, mas tem no Deliverance, cara, é só salvar alguém que você vai pro gancho a 100% de certeza Sim, só que eu quero fazer um negocinho diferente, eu quero tentar no 4% ali basicamente mesmo, velho A gente vai fazer uma buildzinha aí diferenciada no vídeo de hoje, né E tentar pular do gancho tipo primeira, velho, vamos ver se vai dar certo Vou mostrar pra vocês a buildzinha do coube aqui e algumas coisas que aconteceram nas partidas aí Também alguns bônus aqui no final do vídeo, tá Bom, espero que vocês curtam a partidinha, não esquece de deixar o like e comentar que ajuda demais no engajamento do vídeo também, tá Então é isso aí, mano, bora falar da build aqui, vamos lá Tô levando a aumentar as apostas, para cada sobre-evento vivo as vantagens Ou melhor dizendo, a vantagem concede 3% de bônus de sorte para todos os sobre-eventos restantes Isso vai nos ajudar a tentar dar um coube, a sorte também é muito importante para tentar conseguir um coube, velho Tô levando aqui carne escorregadia, o principal perk para a gente tentar fazer um coube, velho Concede até 3 chances extras de escapar do gancho As chances de se desenganchar aumentam em 4%, a gente já ganha mais 4% aí de chance de sair do gancho, velho Não só isso, quando eu sair do gancho, já tenho aqui o ressurgimento que vai me deixar 50% curado, velho E também, obviamente, o ataque decisivo, porque sair do gancho, se o killer voltar logo em seguida, eu tenho o ataque decisivo Dá para fazer também com o Unbreakable aqui no lugar do ressurgimento, tá Ficaria talvez até melhor, mas na partidinha, se não me engano, eu levei bem essa build aqui, tá Mais especificamente esses dois primeiros perks aqui Oferenda de sorte também ajuda bastante, tá, pessoal Então vale a pena botar uma sortezinha aqui Bom, espero que vocês curtam um videozinho diferenciado aqui no canal Não esquece de deixar o like, deixar o seu comentário Um grande abraço para todos vocês, pessoal Tudo de melhor sempre Falou, falou e eu Pui, link na descrição das lives, segue lá Pui Isso, maravilhoso que já cai esse mapa, né Tipo, tu não... É, não forçar mapa, já vem essa merda aqui, velho Tem Corrupt Caralho, é muito, muito chato, não Tem Corrupt Lá pro lado da check tá com o gen vazio, tá Só ir pra lá Nossa, é trapper, cara Puta que pariu Nossa, trapper nesse mapa aqui vai ser foda, velho Aproveitar pela janela enquanto pode Só eu e o Jonathan aqui ou eu e o Carnet Nossa, trapper aqui vai ser muito nojento, cara Pode ir, vem cá Aqui tem uma pallet, vem cá Não, 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 não Essa pallet tá com coisa Não, não tem, não tem, não tem Tá safe, tá safe Caralho, ele tá focado mesmo, mano Ele me viu fazendo james Acho que o 180 dele machuou Ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio Ele não se cega, tá Não se cega Ele rearramou a trap Ele rearramou a trap Ele veio em mim, ele veio em mim, ele veio em mim Ele escondi red light Tomara que não tenha trap aqui Não, não, não Pode voltar naquela, naquela pauta Onde eu não decido a trap aqui Tá, pera Tô indo, tô indo, tô indo Boa Deixa, Jonathan Ele tá com lightborn Ele tá com lightborn Ele não cega, ele não cega Ele não cega Vamos, gente, gente, na cheque Cola a gente na cheque Tô indo aí, tô indo aí Vem cá É, só que eu tenho que o gancho também, né, porra Deixa eu dar cheque aqui Tá Provokei, provoquei Tive que provocar, mano Senão é capaz de ele querer tunela a mina Ah, ele não quebrou? Ok Tive que meter a provocaçãozinha Ah, já que a... Deixar de addons e reamar da trap Toma Ele vem em mim Ele tá comigo ainda Ele tá comigo ainda Eu consigo mais um vault nessa janela aqui, eu acho Não, não consigo Ah, velho Da onde que pegou esse hit, cara? Tá, vai Agora a build tem que jogar, mano Eu acho que ele vai me bater no gancho Acho que eu dei dois pegos pra ele Não, não, não Não, não, eu vou fazer o copy Calma Ele tá indo aí Calma Deixa ele só afastar Que eu não quero pular do gancho na cara dele Ele tá botando uma trap na palestra do meu lado Tá indo aí, tá indo aí Vou tentar agora, vai Uma Duas Vai, vai, vai Pula, pula, pula Pulei! Uh! Vem cá, Jonathan Vem cá, Jonathan Vem cá, Jonathan Vem cá, Jonathan Sou eu, sou eu Ai, caralho Me salva aqui, velho Me cuida, me cuida Eu tô a 50% Porra, caralho Porra, ele botou o pé aí, velho Porra, tá doendo, tá doendo Já vai Sarai, já Dá um beijinho que Sarai Aí, porra Build funcionou, caralho Aí, ele tá voltando, tá voltando Porra, ele tá embaixo Não, não, ele tá embaixo Faz o xing aí, calma Ah, que mentira, mano Tentou pular a pallet Ó, na próxima que eu for Eu já não posso dar Kobe, mano Vai vim seco, cara Vai vim, vai vim Vaza, vaza, vaza Ó, ele botou trap de novo Na subida da escada Trap de novo Na subida da escada Ele vai dar pop no gen Deu pop, deu pop Eu tô aqui pra salvar o Diana, tá, velho Eu acho que ele me viu Ele venceu Ele me viu, ele me viu Ele me viu, ele me viu Ele me viu, ele me viu Ele botou trap na saída ali, velho Eu vou desarmar, eu vou desarmar Vou botar no gen lá em cima Toma 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 Ah, ele só aperta W, velho Ele só apertou W Ele tá voltando o Jonathan, ele tá voltando o Jonathan Só esse, esse, esse Ele vai no Jonathan, ele quer matar o Jonathan Vem cá, vem ruxar, vem ruxar Espero que aí um esteja no outro gen, mano Calim Tenta a porta, tenta a porta Tenta a porta que tá tipo o HP Tenta a porta, ele vai vim aqui Tu visse a porta do nosso lado, né, cara? Não, essa porta não vai dar Ele tá indo aí, ele tá indo aí Relaxa, relaxa, relaxa Ele vem em mim, ele vem em mim, ele vem em mim Ah, já saí Leve ele pra longe, então Eu vou botar a porta, eu vou pro lado Ah, velho Caralho, Carlos Ele não foi te empurrar Não, não Eu tava indo Caralho, eu ia dar o DH Tava esperando ele Ele vai me botar no mesmo gancho, velho Alguém tinha que ter BT pra me salvar aqui Ali chegou, é trepe Ele tá com o save de bash 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 Nooo 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 Só foge, velho Só foge, só foge Caralho, velho Tomara que a mina tenha unbreakable, cara Se ela tiver unbreakable, eu tenho uma esperança Eu acho que é o unbreakable Eu acho que é mesmo Ela levantou, ela levantou Boa, boa, boa Ah, com a hora que ela sai 2k, 2k, 2k Se tu cagar uma hatch aí embaixo Pode cagar uma hatch aí dentro Ele tá perto dela lá no portão Ele vai expulsar ela Ele vai expulsar, ele vai expulsar Posso expulsar? Isso A hatch podia tá ali dentro Carro da coisa também Tô ouvindo a hatch Quanto não? Não, não, não Tô não, tô não, tô não Opa, tô ouvindo Opa, tô ouvindo, tô ouvindo também Reto, reto, reto Caralho, eu não acredito Eu tô ouvindo um negócio muito de longe Caralho, onde é que tá essa porra? Tá atrás da árvore Tá atrás da árvore Direita, direita Aí, aí Caralho, eu não acredito, mano Caralho Vai, 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 vai Aí, aí Aí, porra Caralho Caralho, mano Nossa, nem fudendo, velho Nem fudendo Puxei, puxei, puxei Puxei, eu vou forçar cair, tá Vou forçar cair Vou forçar cair próximo da porta Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Vou pro gancho, vou pro gancho Relaxa, relaxa, relaxa É gancho, caldo, gancho Eu quero dar, dar cobi E ele Calma, 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 calma Deixa 9, 9, não me levanta Eu quero ir pro gancho Não, 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 não Não me cura Não me cura Não me cura Me pega Não, Carlin, não Não, não Ele é da puta Eu vou pular, vou pular, vou pular Como é que tá o portão, nobida Vou pular, vou pular, vou pular Vou pular, vou pular na cara dele Vou pular na cara dele Vou pular na cara dele Caralho, valeu Caralho velho, vamo! NÃO! NÃO! Não me salva caralho! Não me salva velho! Abre o fordão mano! A mina me salvou cara! Vou apagar o pato ainda Vou apagar o pato ainda Vou andar aqui Caralho velho Ainda tinha umas 3 chances Abre lá o portão que eu vou Me bate, me bate, me bate, me bate Me bate aqui, aqui Não é esse portão ai não viu, não é esse portão ai não E esse aqui ta nova Meu Deus do céu, que que isso? Não, não, eu quero cair, eu quero cair Eu quero cair, eu quero cair Ai, ai Só que eu quero cair num... Vamos ao próximo aqui velho É esse aqui, é esse aqui É esse aqui, é esse aqui Tem, tem DS Me bota, me bota um grande Vou precisar de bodyblock Ó Ó, agora, 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 calma Se esconde, calma E... Fui Nossa, essa coisa é incrível, tem DS? Tem, tem DS, tem DS Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Não faz rato Ela ta com medo, ela ta com medo pra caralho Tô quase ful, velho Tô ful, pegou, pegou De frente, de frente, de frente Boa porra Chama 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 caralho Ela vai dar TP em mim Tô 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 Tô